ordinário da 20ª legislatura. A presidência solicita aos deputados e aos deputados que façam seu registro no terminal biométrico. A presidência suspende os trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber discutível das proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Companhia de Senamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 496, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos 603, de 2023. Oficio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 2. Oficio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2118, de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 2.601. Oficio da Prefeitura Municipal de Congonhas, prestando informações relativas ao requerimento 4.076. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 4.323. Oficio do Gabinete Militar do Governador do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 4.431. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 4.630. Oficio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.796. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.015. Oficio do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento 6.016. Oficio do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.017. ofício da Secretaria de Estado de Saúde prestando informações relativas ao requerimento de 6.057 de 24 do 5 e de 28 do 8 ofício da Prefeitura Municipal de Guaranésia prestando informações relativas ao requerimento 6.636 ofício da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 6.865 ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte prestando informações relativas ao requerimento 6.870 ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico prestando informações relativas ao requerimento 7.057 ofício do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais prestando informações relativas aos requerimentos 710 6.355 7.135 7.137 7.381 de 2024 ofício da Secretaria de Estado de Governo prestando informações relativas ao requerimento 7.132 7.376 de 2024 ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte prestando informações relativas ao requerimento 7.385 de 2024 ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 7.386 de 2024 ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestando informações relativas aos requerimentos 7.970 7.972 7.974 e 7.975 passo a segunda fase da ordem do dia compreende discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário sobre a mesa requerimento 8.618 autor deputado Gustavo Santana requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Enildo Gomes Vieira em votação requerimento os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado requerimento 8.660 requer seja formulado o voto de congratulações com Francisco Carlos Rivelli prefeito de André Lândia pela inauguração de um novo complexo esportivo municipal em dezembro de 2024 o que oferecerá uma estrutura moderna e completa para a prática de diversas modalidades esportivas autor deputado Duarte Bechi em votação os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados os requerimentos passa a presença para o deputado Rodrigo Lopes para a apresentação de requerimentos de minha autoria requerimento número 11.039 excelentíssimo senhor presidente da comissão de assuntos municipais deputado que aí se subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3ª linha B do regimento interno seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do capitão BM Wilker Tadeu Alves da Silva tenente BM Victor Sterling Scheimer sargento BM Wellerson Gonçalves Filgueiros sargento BM Gabriel Ferreira Lima e Silva dos socorristas Marcos Rodrigo Trindade e Bruno Sudário França em decorrência da queda do helicóptero do corpo de bombeiros de Minas Gerais no município de Ouro Preto em 11 de 10 de 2024 e também pelo falecimento do piloto da aeronave acidentada que motivou a ação de resgate Adriano Machado requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao tenente coronel Welter Alves de Chagas da cidade administrativa Requerimento 11.040 O deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada ao presidente da república aos três senadores de Minas Gerais e aos 53 deputados federais da bancada mineira uma manifestação de apoio à aprovação do projeto de lei 10.457 de 2018 ao qual será pensada a proposta elaborada pelo Poder Executivo Federal que aumenta as penas por incêndios desmatamento e mineração ilegal Requerimento 11.041 de 2024 Deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada ao presidente da república aos três senadores de Minas Gerais e aos 53 deputados federais da bancada mineira manifestação de apoio à aprovação do projeto de lei 11.125 de 2022 que cria o Parque Nacional da Serra do Curral de Estado de Minas Gerais Requerimento 11.042 Deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que programas de educação ambiental do Estado contemplem as temáticas das mudanças climáticas e eventos críticos emergenciais tais como queimadas enchentes e secas prolongadas requer ainda requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos das queimadas e das condições climáticas extremas dos municípios mineiros e estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas com vistas a garantir as condições necessárias à vida e desenvolvimento nesses municípios para conhecimento requerimento 11.042 de 2024 deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alinhado regimento interno seja encaminhada ao corpo de bombeiros militares de Minas Gerais pedido de providências para que seja instalada uma unidade do comando do corpo de bombeiros de Minas Gerais no município de Pedro Leopoldo requerimento 11.044 de 2024 deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado regimento interno seja encaminhado secretaria de estado de governo pedido de providências para que seja revisado o decreto 48.767 de 26 de junho de 2024 visando a inclusão e valorização das brigadas voluntárias de prevenção e combate a incêndios florestais no programa de prevenção e combate a incêndios florestais denominado força tarefa prevo incêndio FTP requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos das queimadas e das condições climáticas extremas dos municípios mineiros e as estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas com vistas a garantir as condições necessárias à vida e ao desenvolvimento nesses municípios para conhecimento requerimento 11.045 de 2024 deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos de artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de governo e a secretaria de estado de gestão de planejamento e gestão pedido de providência para que seja desburocratizada a adesão dos municípios ao programa Minas contra o Fogo considerando que as prefeituras têm sido impedidas de aderir a este programa de capacitação e formação de brigados municipais de combate a incêndios florestais devido a exigências documentais do cadastro geral de convenentes considerando situação de calamidade e emergência relacionada aos queimados no estado requerimento 11.046 de 2024 deputado que a gente subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAG a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável CEMAD pedido de providência para que sejam cumpridas as metas de execução física e financeira de recursos do orçamento geral do estado previsto para a prevenção e combate a queimados e incêndios florestais da CEMAD do IEF do bombeiro da polícia da polícia civil e do SEDEC requerimento requerimento requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado regimento interno seja encaminhado a associação mineira de municípios AMM Belo Horizonte pedido de providência para que sejam promovidas as ações de incentivo e apoio técnico para que municípios façam sua adesão ao programa Minas contra o Fogo que consiste em uma política estadual de capacitação e formação de brigadas municipais para fortalecer e expandir o combate aos incêndios florestais em Minas Gerais requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos das queimadas e das condições climáticas extremas nos municípios mineiros e as estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos de mudanças climáticas com vistas a garantir as condições necessárias à vida e ao desenvolvimento nesses municípios para conhecimento requerimento número 11 1048 2024 deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados a CEMAD ao IEF ao comando do bombeiro militar da polícia militar da polícia civil e a SEDEC as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos das queimadas das condições climáticas extremas nos municípios mineiros e as estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas com vistas a garantir as condições necessárias à vida e ao desenvolvimento nesse município para conhecimento deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o processo judicial movido pelo estado da Bahia para modificar os seus limites com o estado de Minas Gerais deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 ali na C do regimento interno seja formulado voto de congratulações com a Cressol cooperativa de crédito pelos seus 20 anos de serviço prestado ao fomento da atividade de agricultores familiares pequenos empresários do público varejista contribuindo para o desenvolvimento do estado requer ainda que seja dado ciência da manifestação a sede da Cressol em Minas Gerais em votação cada um por suas vezes os requerimentos de autoria do deputado Cristiano Silveira os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira para que dê continuidade a nossa reunião obrigado Rodrigo eu queria apenas aqui forma de declaração de voto sobre os nossos requerimentos dizer que a boa parte dos requerimentos que vossa excelência leu foram referentes à audiência pública que nós realizamos aqui na comissão sobre as mudanças climáticas sobre as situações das queimadas no estado de Minas Gerais e foi uma audiência que desdobrou num conjunto de encaminhamentos importantes e que nós depois faremos uma nova audiência para fazer o monitoramento do que avançou do que não avançou porque o que acontece muito aqui na Assembleia é isso é fazer uma audiência faz um monte de requerimento pedir de providências de informação enfim e depois fica solto a gente não tem a devolutiva então a ideia depois é a gente fazer uma nova audiência pública com os convidados e levantando tudo que foi encaminhado do requerimento e o que avançou em cada um dos pontos que foram apontados como importantes dentro da construção de uma política estadual relacionada à questão das mudanças climáticas e o último requerimento que você leu é a respeito dos 20 anos da Cressol Cressol é uma cooperativa solidária ela inicia no sul do país parece que no Paraná e hoje se faz presente em Minas Gerais várias cidades de Minas especialmente ali na zona da Mata e ela desempenha um papel importante deputado Luizinho na questão do fomento de atividades econômicas em especial da agricultura familiar das cooperativas e da agricultura familiar eu também hoje tenho a honra de ser cooperado também da Cressol participo da instituição e ela completa este ano 20 anos de existência e acho que esse é um caminho para o Brasil a gente precisa falar das cooperativas de crédito como alternativa ao sistema financeiro convencional onde você consegue condições melhores mais razoáveis do que o sistema financeiro os bancos privados no modelo tradicional a gente sabe como é que eles são a pessoa entra lá primeiro que empresta dinheiro para quem já tem dinheiro e aí para te emprestar você tem que provar que você tem às vezes um patrimônio do tamanho maior do que aquele do volume que você está pedindo e ainda assim ele cobre uma taxa de juros que é um absurdo o chamado spread bancário do qual é aquela diferença do que o governo capitaliza do seu investimento se for na poupança de remunera 0,5 e 0,6 e empresta para você no crédito especial em mais de 100% de cobrança de taxa de juros anual então a gente precisa ter um modelo alternativo para o fomento das atividades financeiras também para os clientes a gente sabe que quando se trata de cooperativa os cooperados participam do resultado ao final do exercício e com condições realmente bem melhores porque ali você não tem o lucro como um objetivo vamos dizer assim de uma gana aquela sanha muito grande do lucro então eu quero aqui cumprimentar a diretoria da Cressol o presidente João Paulo na pessoa dele toda a diretoria todos os cooperados e fazer aqui esse voto de aplauso pela celebração dos 20 anos de aniversário da Cressol então mais uma vez obrigado pela leitura dos requerimentos passamos então ah tá bem antes eu queria indagar os deputados se há alguma matéria alguma questão a ser apresentada pela ordem senhor presidente deputado Rodrigo deputado Cristiano deputado Luizinho quero agradecer que oportunidade de participar mais uma vez dessa reunião e usar desse momento aqui para registrar a presença do nosso vereador Douglas Souza do FU presidente da Câmara Municipal de Postos de Caldas nossa maior cidade do sul de Minas uma honra tê-lo aqui jovem presidente concluindo seu primeiro mandato de vereador já reeleito com quase 3 mil votos aí para compor a nova legislatura quem sabe novamente presidente da Câmara pelo próximo bienio seja sempre bem-vindo e que a gente siga nessa parceria esse elo entre Assembleia Câmara Municipal tem aí o Parlamento Jovem Escola Legislativa sempre muito importante muito bem-vindo aqui muito obrigado pela presença parabéns pela reeleição bem-vindo presidente e tem essa comissão como uma parceira do seu trabalho uma parceira do município aqui na Assembleia Legislativa com os companheiros membros aqui efetivos deputado Rodrigo municipalista raiz então sinta-se à vontade obrigado pela presença deputado Luizinho Cristiano eu aproveitando aqui a presença Douglas presidente da Câmara essa questão da mudança climática viu Rodrigo Minas Gerais ela está no centro da geopolítica da mudança climática porque essas novas tecnologias Cristiano que serão necessárias para a transição energética dependem de Minas Gerais que são os minérios também o lítio agora que faz bateria o nióbio também as terras raras lá perto de Poços em Caldas a maior reserva de terras raras Cristiano lá em Caldas não é Rodrigo? Caldas são terras raras por conta do vulcão que esses minérios ficaram expostos aí eles acabam com o tempo deixando de ser radioativos então eles têm uma capacidade maior de girar o ímã os elétrons isso está ali em Poços de Caldas está ali em Caldas está em Andradas justamente onde é o maior vulcão a cratera vulcânica da América Latina está ali e aí Cristiano eu queria fazer uma sugestão a você porque essa questão da mudança climática você tem uma ideia das terras raras que não são terras nem são raras são os elementos químicos 17 elementos químicos aqueles que estão abaixo da tabela periódica que eles são separados da argila o Brasil não tem tecnologia para separá-los você só retira esses elementos numa base cálcica e depois numa nova uma tecnologia você separa os elementos químicos depois faz um brand desses elementos químicos e faz o ímã e os ímãs mais leves e mais potentes são necessários por exemplo também para girar uma turbina eólica lá no lago de Furnas se nós trocássemos os ímãs das turbinas você produziria 30% de energia a mais com menos água você manteria o lago porque o lago é rebaixado por supra-exploração não é por conta de São Pedro não é porque exploram demais o lago porque precisa de muita água com esse novo ímã mais leve você consegue com menos água gerar mais energia e isso está aqui em Minas e não há nenhuma política pública para a gente trazer tecnologia que agregue valor a essa comodidade que é o minério e assim desde que o Brasil foi ocupado aqui pelos portugueses a gente sempre manda matéria-prima e importa produtos derivados e aí Cristiano a gente precisaria com vocês de criar uma comissão especial para acompanhar a exploração dos minérios de todos os minérios que são necessários para a produção de baterias que serão utilizados nessa especialmente agora com a COP30 para trazer soluções novas alternativas para a energia sustentável e passa por Minas Gerais você tem uma ideia a China proíbe exportação desses minérios o que tem lá tem que uma empresa ir para lá e desenvolver lá a bateria o Brasil não só a gente só lava a argila faz lá uma cratera enorme lava aquela argila toda tira os íons exporta leva embora eles produzem depois a gente compra as baterias compra os motores elétricos já prontos não sei se aqui nós temos Cristiano uma comissão a China tem o Ministério das Terras Raras que acompanham a comissão externa porque eles estão o Zema uma ignorância sem pé nem cabeça porque o cara que pede para o pessoal ir lá para o norte de Minas porque as mulheres ganham 300 reais a mão de obra é barata o que ele pensa do Brasil não pensa nada então sabe se depender desse povo entreguista depender desse governo que não tem nenhum patriotismo patriotismo dele é bater continência para a bandeira americana igual o Bolsonaro falar I love o Trump talvez possa falar de novo se o Trump ganhar lá nos Estados Unidos isso é o patriotismo deles não tem sentimento de proteção do nosso patrimônio nós temos as maiores riquezas do mundo e essa transição que nós vamos viver devido a necessidade de mudanças na produção de energia precisa dos minérios para produzir motor elétrico e para produzir turbinas está aqui em Minas Gerais então nós precisamos acompanhar no mínimo propor que se invista em tecnologias que garantam que o Brasil na questão das terras raras por exemplo possa separar os elementos químicos e fazer o imã não é isso que nós vemos com o lítio por exemplo vai embora o lítio não é isso? fica aqui os salários de escravo salário mínimo e a riqueza mesmo vai embora já era assim com o nióbio vai ser com o lítio e vai ser com as terras raras que são necessários esses minérios por isso que chamamos minas e minas para que se produza nesse caso as baterias o carro elétrico por exemplo as novas turbinas ou seja nós temos a capacidade de mudar fazer uma nova matriz energética no mundo e nós não valorizamos isso sequer a gente tem tecnologia para separar por exemplo esses elementos químicos então gostaria que você Cristiano como presidente da comissão pudesse sugerir ao presidente que nós acompanhássemos isso de perto específico para isso porque esse é o momento nunca foi tão importante para Minas Gerais esse momento que a gente vive que é as mudanças climáticas exigem uma nova matriz energética e passa pelos minérios que nós temos aqui em Minas gostaria que você registrasse que você pudesse fazer o requerimento uma sugestão sua ao presidente da casa não sei nem como se daria isso mas nós precisaríamos de ter alguém acompanhando aqui da Assembleia senão nós vamos ser engolidos de novo pelo mundo dito industrializado e a gente fornecendo commodities fornecendo matéria-prima eles trazem manufaturam lá agregam valor devolvem para nós os produtos industrializados tá bom muito obrigado pode fazer aqui o requerimento de forma verbal oral que a gente fala a respeito da proposta não é Gustavo é dizendo a comissão caminhar o presidente da casa a mesa diretora analisar analisar a possibilidade da instalação de uma comissão na casa para acompanhamento da exploração das terras raras no estado de Minas Gerais e os outros minérios também porque nesse momento a gente tem que tomar cuidado para não entrar na competência da comissão de Minas e Energia que a gente já tem uma comissão permanente de Minas e Energia e aí normalmente você não pode construir uma comissão para ter competência concorrente mas talvez não fosse uma comissão permanente é por isso que a gente mas mesmo ela não sendo permanente ela não pode concorrer com a comissão permanente que já existe então o recorte da terra rara ainda que esteja na competência da comissão de Minas e Energia mas você faz um recorte específico temporário para poder discutir um assunto específico ok então a gente faz o requerimento dessa forma por isso que tem deputado com cinco mandatos não, mas é isso mesmo é porque realmente a gente não pode entrar nas competências concorrentes das permanentes exatamente ok gente então obrigado novamente a todos e a todas em votação o requerimento do deputado Luizinho os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram aprovado o requerimento eu só queria lembrar aqui aos membros da comissão que nós teremos uma audiência pública segunda-feira na Câmara Municipal de Cataguases às 18 horas nós vamos realizar uma audiência para poder debater a gestão de problemas decorrentes da insegurança hídrica e sanitária no município de Cataguases os membros que puderem participar conosco isso é importante cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece presença parlamentares convidados público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.